Quando você adquirir a transcrição de algum solo aqui no site, você receberá tablatura e pastitura em PDF e esse arquivo você consegue abrir tranquilamente tanto no computador quanto no seu smartphone. Você também receberá um arquivo compatível com o Guitar Pro 5 caso você tenha ele instalado aí no seu computador. Você também receberá um arquivo GPX. Esse arquivo é compatível com o Guitar Pro 6 e os mais atuais, como o Guitar Pro 7 ou o 7.5 ou o mais atual que vier a ser lançado. E lembrando também que você pode baixar o aplicativo do Guitar Pro no seu celular que você conseguirá também reproduzir esses arquivos, então é bem interessante. E caso você não tenha nenhum programa do Guitar Pro ou nenhum aplicativo, não se preocupe. Você também receberá um vídeo com a reprodução completa do solo na velocidade normal e lenta passando no bracinho da guitarra. Então é bem mais intuitivo do que apenas a tablatura, então é bem interessante e fica muito fácil de aprender o solo que você deseja. E aí 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 Então convido vocês aí os Very Crazy para visitar o site www.mundodatab.com.br Link na descrição, espero lá!